E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá monstro galera, vamos em busca do nível 8, pelo menos nível 8 Que nível tá, tá difícil subir o nível aqui galera Mas vamos que vamos aí com o papaizão aí, vamos com tudo aí Que porra, tô com 76k de ouro só, tô no lixo, tô no pobre demais galera Mas vamos lá fazer a gameplayzinha aqui, entendeu, vamos que vamos Galera, eu postei um vídeo ontem de como ganhar ouro, ganhar gemas, entendeu Honestamente, não tem nada de hack, beleza Se eu postei ontem, dá assistida aí que foi do Tubarão World, valeu Dá assistida lá que de repente pode ajudar vocês aí Se vocês seguirem o passo a passo que eu falei lá no vídeo lá Com certeza vocês vão conseguir comprar alguma coisinha pra vocês aí de joias, beleza Então vai lá, assiste, deixa o like E baixa lá o aplicativo lá que é massa, valeu Vê o vídeo até o final que vocês vão entender certinho E vamos que vamos galera, vamos que vamos Que aqui é tudo nosso, vamos pegar o baúzinho ali, ó Desce aí, beleza, show Baúzinho aqui é nosso, baúzinho do dia Vamos lá, volta aí galera, volta aí Opa, opa, opa Galera, as remissões eu vou fazer offline, tá, as remissões Porque demora muito, cara, demora muito mesmo E vocês já viram, né Aqui é complicado, complicado mesmo Vamos lá galera, dá uma assistida nos outros jogos aí do canal, valeu Tem Last Day que eu postei também E tem o Tubarão World, valeu O vídeo muito importante do Tubarão World aí pra vocês Vamos lá, vamos lá, beleza, show Opa, é o seguinte Galera, é o seguinte, o que que acontece A galera tá falando, ah, Tubarão, você tá fazendo isso pra você ganhar Ganhar dinheiro, pá, não sei o que lá, pra galera botar teu código Claro galera, eu vou botar meu código Entendeu? Eu vou tá ganhando e você também vai tá ganhando, cara Eu vou tá ganhando 30 centavos E você vai tá ganhando também 30 centavos de dólares Entendeu? Se você não quiser botar meu código, você não bota meu código Mas não fica falando besteira aí, cara Fica falando besteira, entendeu? A gente posta vídeo pro YouTube A gente tá dando dinheiro pro YouTube Vocês fazem ideia o quanto que o YouTube ganha em cima da gente, cara? O YouTube ganha muito dinheiro em cima da gente E repassa bem pouquinho pra gente Entendeu, galera? E o trabalho, quem posta vídeo sabe Que é um trabalhão ferrado, cara Postar vídeo aqui, entendeu? E vamos lá Vamos aí, eu espero que vocês entendam aí O que eu tô falando, entendeu? Se não quiser colocar meu código Não precisa colocar meu código, entendeu? Só que vocês vão começar do zero Entendeu? Não vai ter nenhum real aí Porque 30 centavos vai dar mais Vai dar 1 real e 50, né? 30 centavos de dólares, mais ou menos Que vocês vão tá ganhando Se você não colocar meu código Vocês não vão ganhar nada Entendeu? Aí eu não sei se vai valer a pena É, entendeu? Então, como eu tô passando o bisu pra vocês A dica pra vocês Eu acho que seria legal Colocar o meu código Ajudar o canal, entendeu? Pra gente poder fazer um sorteiozinho aqui pra vocês E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Eu tô com uma ideia aqui Eu mandei um e-mail pra empresa Eles me responderam Eu tô elaborando outro e-mail aqui Com as paradas que poderia vir Pra uma próxima atualização Valeu, galera? Deixa no comentário aí O que vocês acham que poderiam ter Uma próxima atualização Uma parada legal Que eu pego e ajudo também A levar pra eles Quem sabe dá uma melhorada No jogo aí, né? E vamos lá Vamos lá Pega esse pinguim aqui Pra gente poder subir ali Estamos com 9 segundos Rapidinho a gente vai sair É, galera, tá difícil Tá difícil Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Pega o picolé Pega o picolé Picolé de chocolate Viu, galera? Isso aí Isso aí Vamos que vamos Caraca Caraca, é muito difícil Deixar os tubarões full aqui Uh, febre de ouro Beleza Febre de ouro vem na hora certa Pegar um geminha ali Beleza Show Caraca Olha o quanto tem aqui Olha Caraca Você deu uma pontuação da hora Aqui agora, hein, galera Você deu uma pontuação da hora Que maneiro Show Quase 2 milhões Boa Pegamos ali Quatro e vai acabar nosso tempo Não tem jeito Vai acabar nosso tempo aqui Nossa alegria Já era Pegou outra ali Subiu pra 4 segundos de novo Mas Tem dois aqui Hi, hi, hi Moleque É, caraca Tô indo bem Tô indo bem Olha isso Subiu pra 9 segundos, cara Ah Só aqui no ar Vou ficar 2 segundos Pega aqui Pega que tem 3 aqui Tem 3 aqui Show Tem mais um aqui Mais um, mais um Pegou? Não, acho que o O nosso Mascote aqui pegou, né Pega o tubarão gelado aí Que a gente vai com toda a força Já era, galera Fui pra lá O que a gente vai fazer aqui? Vamos limpar essa área todinha aqui Vamos limpando até lá, né Pega o bombom Agora que eu vi essa bomba aí No tempo eu não tinha visto, hein, galera Tava com medo da gente a bomba Beleza? Vamos lá Vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui Que a gente pôr o oceano de fogo Que lá que é o canal Lá é o canal, entendeu? Pega aí, ó Show Pega tudo que tem direito, galera Tudo que tem direito Voa, voa Voa aqui Hum, era pra mim pegar aquele avião ali Não peguei Caraca, destruí Já era É ruim Não vou deixar nadar aqui, não Pega tudo aí, galera Pega tudo e vamos que vamos Vamos lá Pega o bombom ali Que aqui é tudo Pega o Silmarino ali Febre de ouro, galera Febre de ouro Show Olha isso Olha o cardumi Olha lá, pegamos ele Pegamos, pegamos ele Pegamos ele Agora vamos pegar quem aqui? Tubarão branco Agora não sei Eu confundo o tubarão branco Com o megalodão, cara Na moral Confundo mesmo Já peguei o papaizão ali Porque aqui é tudo nosso Aqui quem manda somos nós Não tem essa parada de papaizão aqui, não De papaizão, não De Senhor Bocarra, né, galera Senhor Bocarra Papaizão é mais top E vamos lá Explode ele ali Show de bola Ih, moleque Entendeu? Uma travadinha aqui, hein Beleza Tem que pegar a febre de ouro aqui Pra gente invadir ali, cara Senão a gente vai morrer Entendeu? Senão a gente vai morrer Porque aquele Explodi ali Peguei o tubarão ali Beleza, show Pega o elétrico Não peguei o elétrico Pega o Caraca, que Ah, moleque Febre de ouro agora, galera Febre de ouro Febre de ouro, galera Peguei ele Agora tô de boa Agora vou só esperar me chamarem É Chamou a gente com oceano de fogo E olha lá Viu? O avião passando dando as boas-revidas Isso aí, galera Isso aí, beleza Show Pega tudo que tem direito aqui Pega tudo que tem direito aqui Que aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ah, moleque Pega essa foquinha safadinha aí Que fica querendo Sá que pecar, gente Espreme Tem duas aqui, ó Ó Passa o carro forte Por cima dela Elas são chatas pra caraca Falando na moral Mas vamos lá Vamos com tudo Beleza Show Show de bola 10 Tão com 10 de ponto Tão com 10 melhores de pontuação, galera Vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Beleza Show 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 de bola Ih, moleque Show Isso aí, garoto Isso aí Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui é tudo nosso, galera Aqui é tudo nosso Ah, febre de uro de novo, galera Febre de uro de novo Pega tudo que tem direito aqui Vamos lá Hum O ruim que é ver Que você só pega essa porra Dessa linguinha Porra, fedidinha, pequenininha, cara Um bicho gigante desse, né, galera Porra Com a linguinha miudinha, porra Boca miúda Porra, vem abrir o bocanhão ali Pegar os peixes todinhos Não, aí fica com a porra Com essa linguinha pra fora aí Não pega quase nada Beleza Ah, vamos matar essa safadinha aqui Não, vou matar ela não Porque aqui já viu, né, galera Um vacilo aqui, tu morre E, pô, perde essa tetinha aqui Que é Pegar Opa, pega a bomba aí Show Show de bola Aí você vai pro outro oceano Porra, vidinha miudinha do outro oceano, né, galera Então a gente não pode dar esse mole aí Febre de ouro, beleza Febre de ouro Pega tudo que tem direito aqui, galera Pega tudo que tem direito aqui Vamos lá Pega esses peixinhos aqui Que dá muito ouro Esses peixinhos aqui Sobe aqui, ó Beleza Passando pro outro lado ali Ih, moleque Tá bonito Tão pegando fogo aqui, ó Tão pegando fogo A gente não pode morrer, galera A gente não pode morrer aqui Porque aqui é muito importante Porque aqui dá muito ponto Dá muito ouro, cara Pega ele Ah, moleque Que lindo, cara Estraçalei o ouro Beleza Show Show de bola Vamos lá Ih, rapá Cadê, cadê Dá pra passar pra lá Aqui por cima, galera Aqui por cima Pega bem direito aqui Beleza Vem pra febre de ouro de novo, galera Vai vir pra febre de ouro de novo Beleza Show Olha isso, rapá Olha isso Fiquei na febre de ouro Num lugar que não tem nada Mas vamos lá Vamos lá Vamos por baixo aqui Passa aí Pega Ah, isso aí Tem umas paradinhas aqui, ó Beleza Ih, ele parou aqui Que não anda Que nem Não anda Mas consegui pegar As paradinhas ali, ó Galera, ó Caraca Tá travando aqui, cara Que raiva que dá, mano Parece que tu fica Deslizando o dedo E o dedo soa Aí Já viu, né Já viu o que acontece Beleza Rapaz, tô aqui Nas paradas aqui Longe pra caraca Ih, não lembro Ter vindo pra cá não, hein Galera É Vamos lá Aqui acho que é o fim Aqui eu acho que é o fim Vamos voltar Porque senão a gente vai ficar Sem comida aqui, galera Febre de ouro aí Ó, vamos por cima Já peguei em geral Olha isso Ah, vou morrer aqui, galera Vou morrer Putz, brilho Parar de inventar, cara Tem que parar de inventar Beleza Pegamos uma quantidade legal Aqui de peixe Vamos lá Vamos voltando Que se não a gente vai inventar Aqui vai morrer Porra, vou ficar boladão Pega esses peixes aí, galera Pega esses peixes Vou passando aqui Show Ih, aqui Pega esse coquetelzinho ali Show Peguei esse tubarão Todinho que tinha ali Vamos lá Vamos com tudo Galera, deixa o like aí Compartilha o vídeo Com as amigas aí Deixa no comentário aí Quem tá jogando esse jogo aqui Só porque Viu postar aqui no canal, galera Deixa no comentário aí Quero ver Quero ver se a galera Tá fortalecendo mesmo Tubarão aí Deixa, ó Tubarão Tô jogando só porque Tô jogando Entendeu? Aí eu quero ver Aí sim Aí sim, galera Pega tudo que tem direito ali Beleza, show Vamos lá Vamos lá Pega a foquinha Foquinha chata Pra dedéu Só fica trazendo a gente Beleza, show Ih, nós temos tempo pra caramba Pra ficar aqui nesse ano ainda, hein, galera Temos tempo Eu não lembro o que que é Que dá Segundos pra gente aqui Deixa no comentário aí, galera O que que dá segundos pra gente Aqui nesse Nesse oceano aqui Pra poder ir levantando Nosso tempo Beleza? Vamos lá Dois minutos e pouco Febre de ouro, beleza Tudo nosso aqui Pega esse tubarão aí Beleza Não pode deixar passar esses peixes não, cara Vamos com tudo Rapaz Moleque Tô me insano, galera Tô me insano Não dá pra passar pra lá, não Só por baixo Por baixo eu não vou, não Por baixo Eu não vou Porque vocês já sabem Que ali morre Não tem jeito Toma Grita Grita, neném Grita Grita que o tubarão Tubarão Papaizão Tá com força máxima, hein, galera Tá com força máxima Beleza Não subimos de nível, cara Como é que faz pra subir de nível rápido, cara? Que jogo demorado é esse, rapá? Pô, o... O Word sobe de nível rapidão, mano Rapidão mesmo Jogo difícil, rapá Olha isso Nível 8 ainda Já dá pra estar no nível 9 ali Porque tava com um percentual já alto lá Pra ir pro nível 9, né? Mas tá maneiro, tá maneiro Vamos lá Vamos por tudo Mesmo porque o papaizão vai ficar full E eu não vou conseguir comprar o seu Obacarra Que eu não tenho dinheiro Beleza? Não tenho dinheiro Aí teria que dar uma gemada Entendeu? E... Diz aí, galera Se o Facebook de vocês aqui nesse jogo tá ruim, cara Se o Facebook de vocês tá ruim aqui Porque o meu tava horrível O meu tá horrível Eu não sei o que tá acontecendo, cara Não consigo doar gemas pra você E você não consegue doar gemas pra mim Tem alguma coisa errada aqui nesse jogo aqui, cara Você acha que só numa próxima atualização Você deve consertar isso Mas aí eu não sei se vão consertar, entendeu? Se vai continuar esse bug aí Eu nem tenho muitos inscritos, galera Eu nem tenho muitos inscritos Já peguei Eu gosto de pegar aquele surfista prateado ali, galera Aquele surfista Olha lá, viu, palhacito? Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui Olha lá, olha lá, olha lá Pega ele Ah, moleque Cai, ai, ai, ai Vamos morrer, putz grilo Ah, galera Morri aqui Sacanagem, cara Sacanagem Putz grilo Só porque eu fui pegar o... Fui pegar o cara de peixe, mano O cara de tubarão, mano Porra, dei mole aqui, ó Show Febre de ouro aqui, ó Vamos com tudo Vamos pegar tudo que tem direito aqui Que tudo é nosso aqui Opa, quebramos o Submarino, hein, galera Quebramos o Submarino Pega esses... Ih, aqui embaixo Aqui embaixo tem peixe Vamos ver Boa, boa Isso Rapaz, moleque A próxima Gameplay eu acho que eu vou jogar com ele, hein, cara Acho que eu vou jogar com o Tubarão Elétrico, galera Deixa no comentário o que vocês acham Se eu jogo com o Tubarão Elétrico ou não Pega ele aí Show, beleza Opa, opa, opa Submarino Rebenta aqui Aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Vamos passar no oceano aqui Que aqui a gente vai Que... Que é maravilha, né, cara É um... Tubarão aqui é top Galera não... Falou pra mim não comprar ele Pá, não compro tubarão não Porque... Ele morre rápido, pá Mas eu tô curtindo, galera Eu tinha que comprar ele, né Como é que eu ia comprar os outros tubarões? Não tem como Explode ele Ah, explodi Quase com o morro aqui, galera Quase com o morro Mas vamos que vamos Que aqui é tudo nosso, galera Aqui é tudo nosso Beleza, show Ih, moleque Ah, sim Aí sim Beleza, show Sobe aí Boa Tubarão Elétrico aqui Pega ele Sapeca Sapinha, rapaz Tubarão tudo esculachando aqui Como é que pode isso? Vamos lá Vamos lá Vamos descer aí Descer aí Pô, quero pegar todos os tubarões Aí eu vou ficar feliz pra caraca Quando tiver com todos, cara Aí é top quando tiver com todos Ah, moleque Aí vai ser só alegria Pega esses tubarões todinha aí, galera Pega esses tubarões todinha aí Vamos passar pro lado de lá Explode essa bomba aí Explodindo um barco ali Explodindo outro barco Aí Se tivesse no objetivo Não aparecia tanto barco, hein, galera Se tivesse no objetivo Aí vocês iam ver Não ia ter esses barcos todos Vamos lá Vamos que vamos É, já estamos com bastante tempo de gameplay, hein, galera Pega ele Show Show de bola Beleza Pega esses palhaços que fica aqui, ó Pega todos Já Ficou vivo aqui Douradinho aqui Vamos lá, galera Vamos aqui embaixo aqui Vamos ver o que a gente consegue Aqui embaixo aqui Porque aqui tem uns Submarino da hora Pra gente poder pegar E fazer umas pontuação massa, galera Massa E, galera Vou morrer pro mergulhador? Não acredito Não acredito, galera Morri pro mergulhador Mas tá maneiro A gameplay foi irada Foi top Vamos ver quanto fizemos de ouro, ó Fizemos uma quantidade legal de ouro, ó Já chegamos a 90 aí 92 de ouro Vale, galera Vamos ver aqui se a gente subiu de nível Vamos lá, vamos ver Se não vai cair Então caiu na propaganda Mas deu corte Agora vamos ver Subiu Subiu pro nível 8 Subiu pro nível 8 Tá no nível 7 Eu tô Tubarão tá ruim, galera Tubarão tá ruim Mas, galera Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Abraão tá ruim Abraão tá ruim Abraão tá ruim Abraão tá ruim